E aí pessoal, tudo bem? Hoje é dia de corrida da bolinha Uma atividade sugerida pela minha irmã Patrícia Quatro bolinhas pra mim Quatro pra professora Manuela Temos que soprar até cair lá na nossa bandejinha Quem acabar primeiro, ganha Vamos lá, professora? Já! Se cair fora tem que pegar e voltar no começo E aí pessoal, boa brincadeira Tchau, tchau!